Lembra dessa propaganda que fizeram? Pois é, agora tem um novo comercial e mais uma vez tentaram recriar o Chaves. Muita gente tá falando sobre isso e nós vamos descobrir juntos se isso é bom ou não. Então se prepare para baixar o volume porque o narrador é muito chato, tá autobullying rolando aqui, e vem com a gente! Se você não assistiu esse comercial que eu mostrei no começo do vídeo, relaxa que eu vou te contar tudo. Em março de 2022, um serviço de TV por assinatura chamado Dish lançou o Dish Latino, pegando bem o segmento das produções mexicanas. E aí o pessoal teve a brilhante ideia de colocar o Chaves na propaganda, uma referência da TV mexicana e tal. Só que é claro, né, Roberto Gomes Bolenhos já não está mais entre nós há uns bons anos, então fizeram um deepfake na cara de um ator, fizeram essa propaganda até coceira. E o resultado foi esse. Quantos canais? Como han cambiado las cosas? Si, ahora hay cientos de canales en español e inglés, fácil acceso a tus aplicaciones, control remoto de voz en español, y hasta lo puedes ver aquí. Chanfle! Os movimentos deles são muito artificiais, o corpo é muito diferente do Roberto, o chapéu parece um capacete esquisito, sempre com esse olhão arregalado. E fora que o comercial já começa desse jeito. Eurénio! Só que o Eurénio Derbis, que é esse ator, está assistindo o Chaves na TV. Mas onde? Se o seriado estava fora do ar no mundo todo. Não sei! E dá super a entender que ele está vendo Chaves no Dish Latino. Só que não tinha Chaves no serviço, então fica um negócio muito confuso. Olha, que lambança. E eu não fui o único que não gostou, eu não vi praticamente ninguém elogiando. E você procurando o YouTube, Dish Latino Chavo, e logo de cara já chega esse review, chamando de horrível, com quase um milhão de views. É, é bem popular essa opinião de que não, não rolou. Então a minha mais honesta reação quando chega alguém falando de Renan, Renan, tem Chaves de novo, deep fake, inteligência artificial, ai que massa. Estão trazendo Chaves de volta, é... Eu só consigo fazer... Merda. E aí o pessoal me mandou bastante essa nova propaganda que fizeram da marca Sabritas. Conhece esse logo? É, parece muito o logo da Leis, né? É que Sabritas é o nome da Leis lá no México. E aqui a gente está acostumado a ver somente as batatinhas da Leis e tal. Lá no México até o Neymar fez propaganda já da marca. É, a gente espera lá de Neymar! Mas por lá, a Sabritas funciona como a Elma Chips aqui no Brasil, que é dona de vários sabores de salgadinhos. E por lá eles lançaram uma nova linha chamada Sweet, que seria troca. E eu achei bem curioso. São salgadinhos com sabores de outros salgadinhos. Tem Cheetos com sabor de Rancheritos, que é do México também. Ruffles com sabor de Cheetos, Leis ou Sabritas, né? Chame como quiser, com sabor de Doritos Nacho, Fritos também com sabor de Doritos. E o que isso te faz pensar? A que parece de limão é de groselha e tem gosto de tamarindo. A que parece de groselha é de tamarindo com sabor de limão. E a que parece de tamarindo é de limão com sabor de groselha. Pois é, foi exatamente esse o mote escolhido pra campanha. E mesmo lá na década de 70, a X-Spirito teve relação comercial com a marca, o que é uma coisa boa, ponto positivo. E agora a gente vai assistir juntos primeiro a versão que soltaram no Instagram, no formato real, no vertical mesmo. Passe-le águas e botanas, passe-le águas e botanas. Olá, Chavo. Eu te dedico a seu comércio? A comer o quê? Que se você é comerciante. É uma referência do texto, né? A comer o quê? E vi que vende sabritas. De que sabor é? E o Chaves tá vendendo os salgadinhos. Não, a ideia é muito boa, não dá pra negar. Ah, já, já. Vocês que não me têm paciência. Ame, tane. Nossa, deve ser confuso, né? Deve dar uma confusão, sério. Confuso até prová-las. Legal. Tá, primeiro ponto. Vamos falar que a ideia do produto casa demais com essa cena clássica de Chaves. A agência que criou isso tá de parabéns. Mandaram muito bem. O mote é criativo, muito bom, muito bem pensado. Agora, na execução, eu tenho algumas questões. Mas antes de me aprofundar mais, tem uma outra versão desse comercial, na horizontal mesmo, que eu acho que ele é um pouquinho mais longo. Vamos ver se tem algo diferente. Passe-lhe águas e botanas, passe-lhe águas e botanas. Olá, Chavo. Eu te dedico ao comércio? A comer o quê? É a mesma pegada. Você é comerciante. Sim, bom, pois já tem uma entenda. E vi que vende sabritas. E é legal porque tem o refresco também do Chaves. Não é só o salgadinho. Então a referência tá bem fiel. A vila tá muito bonita, inclusive, né? A recreação da vila tá bem legal. Tem um rufles que sabem a rufles que sabem a doritos pizzerolas. Allá, allá. Vocês que não me têm paciência. A ver, tane. Muito bom. Llegaram as switches de sabores. Confuso? Até prová-las. Isso, 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 isso. Muito legal. Ah, mas acho que a duração não tem diferença. Acho que é o mesmo tempo. Eu não vi nada diferente aqui, não. Assim, eu fui trollado, né? Achei que tinha alguma coisa diferente. Ah, mas não tem. Porém, tendo a visão das laterais, que na rede social a gente acaba não conseguindo aproveitar, a gente consegue ter uma percepção maior de cenografia, de tudo que o pessoal realmente fez. Bom, pra mim, essa propaganda tá muito, mas muito melhor que a do Dish Latino. Principalmente porque a ideia casa muito bem com o produto que tá sendo divulgado. Tem uma rápida identificação, tem referência textual, tem um próprio texto do episódio ali. Ah, se dedica ao comércio, a comer o quê? Sabe, cena clássica de Chaves. Tem um cuidado todo com a vila em si. Então, eu visualizo que faz sentido tirar ali da rua, onde o Chaves vende os refrescos e levar pra vila. Porque, naturalmente, você vai ver o comercial, você entende muito mais o cenário de bate-pronto da vila do que da rua. Enfim, tudo casa bonitinho. E tá bem mais natural o lance de recriação do Chaves em si. Perfeito? Não. Longe disso. Mas, sejamos sinceros, põe um do lado do outro. Pelo amor de Deus, tá muito melhor, né? Acho que não dá pra negar que parece muito mais natural. Mas eu acho que o meu ponto é que, paradinho, assim, numa foto, até vai. Mas, perceba o quanto Chaves é expressivo. Por que você não abriu um negócio? Isso, 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 isso. Ele tem um brilho no olhar, uma inocência, as expressões são muito marcadas. Tem uma coisa muito humana, que eu acho que é até difícil colocar em palavras, que até mesmo convenceu muita gente de que ali eram crianças mesmo na hora que tava assistindo. Lógico, não tô falando que ele se passava por uma criança o tempo todo. Tô dizendo que, para os espectadores, para os fãs, para quem gosta de Chaves, você não ficava pensando o tempo todo. São adultos interpretando crianças. Você só comprava a ideia na hora que tava vendo a fantasia e boa. E quando entra deepfake, inteligência artificial, seja lá o que for, fica vazio robótico, não fica? Isso, 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 isso. Isso sem falar que ele dá o texto todo virado pra frente. Nem olhando pra câmera, quebrando a quarta parede, nem olhando pro ator que tá do lado, o personagem ali. Sei lá, é artificial. Parece que ele tá só lendo um texto num lugar aleatório. Aliás, outro ponto positivo aqui na minha visão, é que o ator escolhido, o Jorge Vilar, ele não faz nenhum personagem específico. Ele tem um ar de seu madruga, você vê que tem uma referência nos trejeitos, o bigode, figurino até que lembra, mais ou menos, mas ele não tá tentando ser o seu madruga. E isso tem tudo a ver com o argumento que eu vou dar. E é claro que eu já vou lançar a palavra-chave desde já. O que você achou desse comercial? Você gosta dessas recriações de Chaves? Você gosta dessa coisa de misturar a tecnologia? Pra trazer de volta, com muitas aspas? Você é contra? Você acha meio estranho, meio mal gosto? Você acha bem feito? Acha mal feito? O que você pensa sobre? Comenta aí. Como eu disse, pra mim, a parte dos movimentos é o que mais pega. Repare o Chaves meio batendo asas, sei lá. Faça-lhe águas e botanas. E o lance do olhar, da espontaneidade, do movimento mais fluido, tudo isso se perde demais na minha humilde opinião. Cara, o comercial da IP ficou tão legal com os atores ali na vila. O da Samsung, que também mostrei aqui no canal esses dias, a gente assistiu e ficou massa demais. Então, meu principal ponto é, por que tentar recriar digitalmente os personagens, os atores que já nem estão mais entre nós? Sinceramente, eu não entendo essa decisão. Tanto é que no YouTube, eu fiquei olhando os comentários e encontrei gente criticando e até uma galera comparando com o comercial do Eurênio, lá do Dish Latino. Ficou tão marcado negativamente que, assim, qualquer coisa que acontece é Eurênio, as pessoas sempre comentam e todo mundo sabe do que se trata. E, assim, eu não vou nem entrar na questão aqui de Pô, o cara não tá nem aqui pra provar, o X-Espirito não tá entre nós pra saber se ele ia gostar disso ou não, se ele gostaria desse texto, se ele ia gostar dessa campanha. Porque isso, de verdade, é muito complexo. Por um lado, eu concordo totalmente. O argumento faz sentido e tal. Por outro, tá mantendo o legado vivo. Por um lado, é meio um mau gosto. Por outro, qualquer empresa precisa de verba pra se manter ativa. A gente sabe que existe o Grupo X-Espirito, que tem funcionários, que tem coisas que precisam de verba entrando. Então, assim, eu entendo os dois lados da balança e... É dureza. É difícil chegar numa conclusão. Como sempre, eu gosto de ver todos os lados. Sobretudo na vida. Eu gosto de entender tudo, ver o que todo mundo tá falando, tentar me colocar no lugar do próximo, entender os argumentos e tal, tal, tal. E aí, formar minha própria opinião. Nesse caso, é complexo porque eu, como crio conteúdo e coloco a minha cara, o meu texto, a minha imagem, aqui pra todo mundo ver, eu acabo tendo um pensamento muito próximo da ideia de dublagem com inteligência artificial. Criar coisas do zero com a voz ou imagem de alguém, sem saber se essa pessoa autorizaria, se gostaria do resultado, se gosta da campanha, se gosta do texto, se gosta da entonação, tudo. Não creia nisso. Eu me ponho nesse lugar porque, se amanhã ou depois eu não estiver mais aqui, imagina que alguém pode pegar, com inteligência artificial, meu rosto, minha voz, fazer o que quiser com isso, e continuar o Vila do Chaves, sem saber se eu gostaria do roteiro escrito, sem saber se eu acharia legal o tema, sem saber se eu aprovaria thumbnail ou qualquer outra coisa. É estranho porque eu me ponho no lugar do artista de falar, estão usando tudo que eu entreguei sem o meu consentimento, é muito confuso. E nem tudo se resume a grana. Fala assim, ah, mas paga a família do artista. Mas a família vai ter conhecimento técnico, artístico, pra falar se aquilo deve ou não ser aprovado? É só uma questão de grana? Não é tão simples assim. E isso pode ser visto como uma homenagem, algo divertido, nas pessoas verem na TV e tal. Vamos lembrar que nem todo mundo é tão fã quanto a gente, né, galera? Nem todo mundo fica doido, assistindo os detalhes e tal. Esse tipo de propaganda é feita pro grande público. E nisso é um comercial que a galera assiste na TV ali, vê uns 10, 15 segundos, dá uma risada, fala, ah, legal, Chaves, ah, que bacana, lembra dele da minha infância. Ou então passa por uma rede social, vendo coisa no celular, aleatória, entre um meme e outro. Fala, olha o Chaves vendendo refresco, ah, não, tá vendendo salgadinho. Ai, nossa, que legal, tecnologia, Chaves. E pronto, foi embora. Essa é uma crítica que eu faço que, muitas vezes, os fãs, e não tô falando só de Chaves não, tá, isso é geral, acham que tudo é feito só para eles. Só pra galera que curte demais, que consome demais, que vai parar, vai ver todos os detalhes. E não é isso que acontece, galera. Infelizmente, acho que deveriam ter mais cuidado com as coisas, acho que deveriam ouvir esses fãs para fazer conteúdos cada vez mais bem feitos, é lógico, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais maleável. E eu digo isso pensando na percepção do grande público, em todo mundo que vai ser atingido por esse tipo de conteúdo. Então, a mesma coisa eu digo agora. Quando a gente vê comerciais como o da IP ou da Samsung, a gente não fica pensando que ali é uma tentativa de recriação de alguém que já faleceu, de alguém que já envelheceu, ou algo assim. A gente só vê que é uma nova pessoa, prestando uma homenagem, por mais que tenha um lado comercial, é claro, ao personagem, à obra que a gente conhece tão bem, né? Ó, vou dar um exemplo. No dia 3 de agosto, o Chapolin do Fortnite voltou a ser uma skin que os jogadores podem utilizar no jogo. E no dia 20 do mesmo mês, voltou o Chapolin agora no jogo Fall Guys. Olha que bonitinho esse Chapolin, galera. Cada um do seu jeito, cada um dentro do seu universo, sem tentar ser o mesmo Chapolin do Roberto, sem tentar ser o Roberto. Logo, a gente não fica tentando enxergar os traços originais ali do X-Perito e tal. Por mais que tenha um lado comercial, vou falar isso novamente, tem muito mais cara de homenagem, né? Ainda falando em propagandas, o Dr. Simi, que é um personagem do Chile, ele fez cosplay, digamos assim, de Chaves, Chapolin e Dr. Chapatin. Olha que legal como ficou ele explicando o funcionamento do metrô de Santiago. Oh, e agora quem podrá defenderme? Não contavam com minha astúcia. Aqui tienes uma tarjeta VIP nova com carga. Agora sim, sim, sim. Siga-me, Los Buenos. É a voz dele, tem bordões, tem referências. E é isso, é um monte de referência a Chaves e Chapolin, né? Enfim, na minha humilde opinião, eu amei o comercial? Nossa, perfeito nota 10? Não. Eu odiei? Nossa, abominável? Também não. Pra mim, tem acertos conceituais e erros de execução. Fazer recriações digitais com deepfake, inteligência artificial, seja lá o que for, não é o melhor caminho, pelo menos não por enquanto. Pra mim, o melhor caminho é fazer referência, é assumir que não, não é o Chespirito, não é a Maria Antonieta, não é o Carlos Villagran. São outras pessoas, são outros atores, outras atrizes, interpretando pontualmente aqueles personagens que a gente tanto ama. Eles não estão tentando ser o novo Chaves, o novo o quê com a nova Chequinha? Eles estão vivendo nesse universo por poucos minutos pra fazer um trabalho pontual. Ninguém tá tentando recriar chaves, ninguém tá tentando pegar os roteiros do Chespirito e fazer tudo do zero. Não, são referências, são coisas pontuais. Eu acho que isso funciona muito bem. Por isso, o sucesso da campanha da IP e da Samsung. Concorda? Sim, é verdade. E eu tô falando tanto a respeito do comercial da Samsung, se você não viu o vídeo que eu fiz a respeito disso, é só clicar aqui do lado porque a gente reagiu, assistimos todos os formatos que foram lançados e tem muita coisa interessante pra você curtir, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.